Nos últimos dias, a movimentação na sede do Demutran tem sido assim. Diversos motoristas que foram multados pelos radares nas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia estão indo até o Departamento Municipal de Trânsito para recorrer das multas. A grande maioria, pouco mais de 2.050 condutores, foram flagrados avançando o sinal vermelho. Como é o caso desta professora que recebeu duas autuações e está inconformada com a situação. Quando eu recebi essa primeira infração, eu falei, ué, será que, como que eu avancei o sinal vermelho? Aí quando veio a segunda, eu já achei muito estranho. Aí eu vi que várias pessoas estavam reclamando ao mesmo tempo. Seu Jair também esteve no local para tentar recorrer. Ele levou uma multa e teme ter que desembolsar o valor de quase 200 reais. Deu o farol amarelo e eu passei. Como consta aqui na foto, não aparece farol aqui. E olha, 50 por hora. Como é que eu vou frear? Vem o outro batendo na minha traseira. O farol está rápido demais. Deu o amarelo e já vermelhou. Deu o amarelo e já vermelhou. Não tem como, hein? Não está um absurdo isso. Christian também lamenta a situação e espera que os radares passem por uma revisão. Aí eu fui passar no sinal verde, aí já deu o laranja e já deu o vermelho. E acusou que eu estava passando o sinal vermelho. Quantas motos você levou? Levei uma. E eu estava a 18 km por hora. Praticamente parado. Os proprietários de veículos que desejam recorrer à autuação podem imprimir um formulário via internet e encaminhar juntamente com a documentação necessária, via correios ou pessoalmente à Secretaria Municipal de Defesa Social. Os documentos necessários são cópia frente e verso da notificação, cópia da Carteira Nacional de Habilitação ou outro documento de identificação que comprove a assinatura requerente e cópia do veículo CRLV. Por enquanto eles só têm uma notificação do auto de infração. Eles têm até 30 dias para fazer essa defesa e depois nós temos 30 dias para deferir ou indeferir essa defesa só depois que virará uma multa.